O tigre flutuando lá atrás no carro, abre raras, que dá uma ideia de magia muito louca. Temos uma levitação, né? Um personagem subiu num cabo de aço e flutua lá no céu. E aí os alquimistas virando o mundo de cabeça pra baixo. As galáxias aparecem, o homem olhando pro céu. Os primeiros livros, a imprensa. Essa imagem é interessante a gente pontuar com o Milton, o Léo, o Pretinho, o Escobar também. Que a personagem tá presa pelo cabelo. Pelo cabelo. Pode ver que ela tá solta, os pés flutuando, as mãos também. Toda a tensão tá realmente na cabeça. Irmã, é força na peruca. Força na peruca. Nem imagino como consegue. Eles tiveram que escolher um componente que tivesse até 45 quilos pra conseguir fazer essa levitação. E a gente já começa a ver o uso da iluminação, né? Logo no primeiro momento da primeira escola de samba, o uso da iluminação da avenida. Começou com o elenco dançando no chão. Aí subiu todo mundo pra esse palco. E já está há um, dois minutos aí com todo mundo. Olha essa cena. Tchau, tchau. Obrigado.